Olá, bom dia. A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. A Secretaria Municipal de Saúde investiga mais um caso de microcefalia em bebê causada pelo Zika vírus. Os detalhes com a repórter Marquilze Pereira. Pois é, é isso mesmo. A criança nasceu na segunda-feira na maternidade Balbina Mestrinho e o caso ainda é investigado. Mas tudo indica que tem relação com o Zika vírus. Aqui ao meu lado o Secretário Municipal de Saúde. Secretário, o que vai ser feito nesse caso? Essa criança já vinha sendo acompanhada, a mãe, na verdade, no nosso ambulatório de segmento gestante que teve febre do Zika vírus. E no ultrassom nós já percebemos a microcefalia, já foi diagnosticada pelos médicos que fizeram a microcefalia. Agora é o segundo momento, que é o segmento da criança. Há unidades nossas que estão preparadas para isso, foram treinadas, algumas pessoas treinadas para isso. E essa criança será referenciada a uma delas com a sua mãe para o acompanhamento permanente. Infelizmente, não há reversão para o caso. A microcefalia não tem cura, mas há muita coisa que pode ser feita por essa criança e para que ela tenha a vida, digamos assim, o mais normal possível. E esperamos que o resultado do laboratório, de um modo ou de outro, é microcefalia. Só tem que saber se tem relação, de fato, com o Zika. Como a mãe teve, epidemiologicamente deve ser. Mas estamos aguardando o laboratório para a confirmação. Esse exame é feito aqui mesmo, no estado? É, é feito em Manaus. Nós estamos aguardando que semana que vem já teremos o resultado liberado para isso. E como é que está a situação dos casos de Zika e microcefalia aqui? Nós temos 19 casos de microcefalia notificados em Manaus, desde o início da epidemia. Desses, um caso apenas tinha relação direta com o Zika vírus. Quatro foram microcefalias que ocorrem normalmente. Há dez em investigação e esse agora que está sendo também investigado. Então, é um cenário, digamos até, de certa forma, sob controle. Mas nós não podemos baixar a guarda e imaginar que está tudo bem. Não está. A gente tem que manter o combate permanente ao Aedes aegypti. Fazer permanentemente a retirada dos focos, a averiguação dos locais onde você mora, onde trabalha, para que o mosquito não volte a procriar. Quanto mais mosquito, mais chances de adoecer pessoas. E nós temos que combater reduzindo esse número de mosquitos. Ok, obrigada pelas suas informações. Eu volto com você no estúdio. Começou ontem, aqui em Manaus, o Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica, que reúne atletas de vários estados. A competição é na Vila Olímpica e vale vaga para o Sul-Americano. Participam da competição meninas de mais de 12 estados. E sabe o que elas têm em comum? Nosso sonho é para ir para campeonatos maiores, nas Olimpíadas, para a seleção. Essas atletas são de Porto Alegre. Rosi é a mãe de Andressa e fez questão de acompanhar a filha. É difícil, é sacrificado, mas vale a pena e recompensa. E acompanhar porque a gente se torna uma grande família. Estou bem nervosa e estou também ansiosa para ver se eu consigo uma vaga para o Sul-Americano. Olha, e tem atleta acostumada a viajar pelo Brasil. A gente viajou já para Florianópolis, Curitiba, Minas Gerais, Brasília, Maranhão e agora a gente está aqui. Além das gaúchas, tinham as mineiras, paraenses e, claro, as amazonenses. Ao todo, são mais de 150 atletas. Camila Vasconcelos, da Associação Atlética da Alberto Vale, foi quem representou o estrado no primeiro dia de competição. Na parte da manhã, ela não foi tão bem quanto esperava. Não é só ganhar medalha. Eu queria sair de ser satisfeita, mas sair mais ou menos, quer ganhar algumas coisas em quadra. Mas a jovem atleta vai ter outras chances. O objetivo de todas elas é também conseguir uma vaga no Sul-Americano, que será disputado na Colômbia no próximo semestre. Não é impossível, difícil. O nível está muito alto e a gente está tentando buscar o melhor. Aqui é a área de concentração das atletas, onde elas ajustam os últimos detalhes. Um momento de muita expectativa. É que assim que elas saírem daqui, as meninas vão ali para a área de apresentação. O objetivo é fazer um bom trabalho perante os jurados. Antes de entrar na quadra, a gente fica com uma sensação, até com uma dor na barriga, mas quando entra, daí já relaxa e segue a série. Uma tarefa nada fácil é que elas precisam mostrar técnica e muita disciplina nos movimentos, tudo acompanhado de uma trilha sonora. Foi o início do Campeonato Brasileiro Individual e a Copa Brasil de Conjuntos, nas categorias infantil e pré-infantil. As competições vão até sábado, quando vai ser realizada uma seletiva para a seleção brasileira no infantil e juvenil. Para a Federação Amazonense de Ginástica, a competição é um estímulo para as meninas daqui do estado. Desperta o interesse de toda a criançada, dos adolescentes, pela modalidade, porque é uma modalidade bonita, é uma modalidade muito técnica, mas também é uma modalidade artística. Além disso, o ginásio é novo e leva o nome da atleta de maior destaque do Amazonas na ginástica rítmica, Bianca Maia, campeã pan-americana em 2011. As vendas de fogos de artifício ainda estão abaixo do esperado. A expectativa dos lojistas é de que o movimento cresça nos próximos dias. Mas olha, ainda tem muita gente que não abre mão da tradição dos fogos neste período junino. Para Mateus não seria diferente. Todos os anos ele compra os fogos para festejar com sua família. É mais pela tradição das festas juninas. Eu acredito que fica bem mais bonito com os fogos de artifício. Sempre que eu vou soltar, eu sempre dou uma olhada na caixa que tem as instruções. Então, quando eu tenho alguma dúvida, eu pergunto aos rapazes aqui que eles me ensinam. E até para comprar os produtos, é preciso prestar atenção. O que muitas pessoas ainda não sabem é que os foguetes são classificados em quatro categorias. A, B, C e D. Os que têm menos pólvora podem ser usados até por crianças, mas outros sem restrições. A classificação se dá pela quantidade de pólvora que vai em cada artefato. E, consequentemente, o risco que oferece para quem está utilizando. Nós temos a classificação de classe A, que é os fogos que ele é liberado tanto à venda, quanto à utilização para menores de idade, para crianças também. Que são os fogos de mão e os fogos que não contêm pólvora. No caso, o estado de salão que não contém pólvora. Para usar os fogos da classificação C e D em locais com grande público, é preciso de uma autorização do corpo de bombeiros. E que a pessoa tenha uma habilitação de blaster pirotécnico da Secretaria de Segurança Pública para evitar qualquer tipo de acidente. A primeira coisa que você deve atentar é se o artefato que você está utilizando, se ele é um artefato de solo, de mão ou se ele é um voador. Então, para o artefato de mão, ele não oferece muito risco quanto ao local que você deve escolher. Agora, os artefatos de solo e os voadores, você tem que ter uma área adequada que vá te atender na área de segurança. O artefato de chão, é importante que você acione ele no chão, coloque no chão e acenda. Mesmo que na embalagem dele diga que você pode acender e arremessar. Mas, para a tua segurança, é bom que você coloque ele no chão e acenda no chão. Os fogos que são projetados ou os voadores, você tem que estar verificando na vertical se não há nenhum empecilho quanto à sua trajetória. Fiação, árvores, casas próximas e coisas dessa natureza. Pois é, os fogos lembram a tradição das festas de São João. Mas quem sofre com a crise econômica aqui em Manaus é o comércio. Nesta loja, na zona sul da cidade, as vendas caíram 50%. Em relação ao passado, teve uma queda bastante considerável. Vamos ver se melhora daqui pra frente, né? Com a crise, tá tudo difícil. Então, a expectativa de vocês é que aumente, é isso? Aumente um pouquinho São João, né? No final de semana, tem muita festa ainda de colégio. O pessoal vai fazer as festas desde no sítio. E a expectativa dos lojistas é que as vendas ainda cresçam até julho. E para os clientes, além de pesquisar os preços, é preciso tomar os principais cuidados antes de usar os fogos nas festas comemorativas. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você amanhã. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã. 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 A segunda edição do Boletim Tempo Manhã.